A CIDADE NO BRASIL 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 E aí ele Refez os seus conceitos De ciência e religião E escreveu uma obra Chamada Uma Prova do Céu Essa obra está sendo Fantástica, revolucionária no mundo Porque não é uma obra religiosa É uma obra científica Onde um cientista, um neurocirurgião A pessoa mais capacitada da principal Universidade do mundo Que é a primeira colocada em ciência No mundo É a Universidade de Harvard Nos Estados Unidos Ele escreveu essa obra Uma Prova do Céu E está sendo vendido Bastante Porque a sua experiência Está servindo para aqueles Que não acreditam Em nada após a vida física Com base nessas estruturas Nesse preâmbulo Quem quiser adquirir a obra Não tem nenhum interesse comercial No entanto, eu recomendo Porque é uma obra que vale a pena Qualquer pessoa De qualquer religião Ler Porque para nós espíritas O fantástico dessa obra É porque ele usa uma linguagem Pessoal Científica Que corrobora muitas das explicações Que André Luiz dá na obra Nosso Lar E que Kardec fala nos termos Que nós conhecemos Em todas as obras da codificação Portanto, eu recomendo Uma Prova do Céu Do Dr. Eben Alexander III Com base em tudo isso Meus queridos telespectadores Eu tenho pesquisado muito Eu sou professor Para o que vocês sabem De ciência das religiões Na universidade Trabalho com grupo de pesquisa E tudo que eu trago para vocês Tem uma razão Tem uma lógica O objetivo é esse E eu tenho viajado muito No exterior Estive nos Estados Unidos Agora em Márcio Agora no mês passado Eu estive mais uma vez Fazendo pesquisas no Egito Em Israel Porque O nosso objetivo é Desmistificar E trazer base Para o trabalho que fazemos Que todo mundo conhece Que é em cima Das traduções bíblicas Do velho Da primeira Da segunda revelação Ou seja Daquilo que a maioria conhece Como o velho E o novo testamento E eu estive Recentemente No Egito E me lembrei muito Do nosso querido Mestre Um dos maiores Espíritos Apóstolos de Jesus Que nós conhecemos Que é Emmanuel Que foi Um senador romano Na época Em que Cristo Viveu Na Judéia E na Galiléia Ele foi Enviado por Roma Naquela região E ele teve um encontro Com Jesus E que ele Jesus o convidou E ele não aceitou Mas ele continuou Ainda hoje Ele trabalha E busca Por Jesus E Emmanuel Começa na sua obra A Caminho da Luz Falar da importância Dos Espíritos superiores Que colocaram a Terra No seu eixo gravitacional Para poder Para que ela Se tornasse Habitável E é neste momento Que Jesus Nos fala No Monte das Oliveiras Na sua oração final Em João 17,5 Quando ele diz Agora Pai Chegou a minha hora Glorifica-me Ou honra-me Com a honra Que eu tinha Junto a ti Antes Que os céus E a Terra Existissem O que Emmanuel Nos narra Em A Caminho da Luz Está lá No Evangelho De João Mostrando que Jesus É o promotor maior É o dirigente maior Do nosso planeta Porque Assumiu Por amor a nós Essa causa Para a nossa libertação E para o nosso Conhecimento Porque ele mesmo Diz que só o conhecimento Pode nos libertar E nós descobrimos Coisas interessantes Na história do Egito Tanto no Museu do Cairo Como na Igreja de São Sérgio Onde Jesus ficou com Maria José Lá numa gruta Por seis Seis meses Há dois anos Como falam algumas pessoas Alguns estudiosos E nós Teremos imenso prazer De passar para vocês Um resumo rápido Nesta viagem Que foi feita Com 33 pessoas Pesquisando Naquela região Que nós Vamos narrar Para vocês De uma forma resumida Porém Trazer uma prestação de contas De algumas coisas Que nós estamos Anotando E que com certeza Será uma obra Para pesquisas futuras Daqueles que quiserem A verdade que liberta Não saia daí Nós estaremos de volta Num minuto Para continuar Com a nossa Pesquisa Com as nossas Descrições Não saia daí Um minuto só Tchau 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 Tchau